O peão entrou na roda o peão O peão entrou na roda o peão Roda o peão, bambeia o peão A menina não é capaz de rodar o peão no chão Roda o peão, bambeia o peão Roda o peão, bambeia o peão E aí meninada, gostaram da música? Eu sou a Proelita Eu sou a Proci E a gente escolheu começar a nossa aula hoje Cantando essa música que fala de um brinquedo Vocês já brincaram de peão? Você já brincou de peão, Proci? Já brinquei de peão E é muito divertido Ele roda, roda, roda e depois cai Ah, então tem que ter muita habilidade para brincar de peão, não é mesmo? Verdade Hum, não é um brinquedo muito comum A gente não vê mais as pessoas brincarem de peão como antes, não é verdade? É verdade Será que o peão é um brinquedo antigo? Hum, eu acho Você tem peão aí na sua casa? Tenho? Hum, que legal E quem não tem? Pergunta para algum adulto E pesquisa Descobre como é um peão Que tal esse desafio? Depois você conta para a gente, tá certo? Sabe o que foi que eu preparei para hoje também? O que? Ah, eu fiquei pensando nessa brincadeira de peão De bola, boneca E aí eu tive uma ideia Qual foi a sua ideia? Vamos brincar com as palavras? Brincar com palavras? É! Sabia que dá para brincar com palavras? Que ideia genial! Isso mesmo Quando a gente escreve uma poesia A gente brinca com as palavras Que delícia! É! E eu escolhi uma poesia de um autor Chamado José Carlos Paz E essa poesia convida a gente A brincar com as palavras Você acredita, Próssia? Eu acredito E eu quero ouvir Hum, mas antes de falar De declamar a poesia Que tal a gente cantar uma música? Vamos cantar uma música Aquela! Aquela que eu te ensinei, Próssia A do peão? Não! A de brincar com a poesia Hum, é mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Preste atenção No que agora eu vou contar Uma poesia eu vou te ensinar De novo! Preste atenção No que agora eu vou contar Uma poesia eu vou te ensinar Que lindo! Tá de parabéns! Obrigada, Próssia! Vamos lá? Posso começar? Hum, preparem o coração, hein? Que lá vem a poesia! Poesia é brincar com as palavras Como se brinca com bola, papagaio, peão Só que bola, papagaio e peão Se gastam de tanto brincar As palavras não! Quanto mais se brinca com elas Mais novas elas ficam É! Como a água do rio Que é a água sempre nova Como cada dia Que é sempre um novo dia É! Vamos brincar de poesia? Vamos! Ah! Gostaram da poesia, menina? Qual é o nome dessa poesia, Pró? O nome dessa poesia é convite Mas o que é um convite? Ué! Você não sabe o que é um convite? Eu não sei assim explicar, sabe? E vocês daí de casa Sabem o que é um convite? Já receberam algum convite de alguém? Existem convites formais Aqueles em que a gente precisa escrever Existem os convites informais Aqueles que nós falamos assim rapidinho Tipo Próssia, vai lá em casa amanhã tomar um café? É? É um convite isso Isso é um convite É! Eu estou te convidando Para tomar um café na minha casa Eu só esqueci de te dizer Onde é a minha casa E qual que é o horário É verdade Ah! Mas existem outros tipos de convites, Próssia Muitos e muitos outros Existem convites de aniversário É! Quando a gente faz um aniversário E quer receber a pessoa em nossa casa Ou no espaço de eventos Que a gente vai fazer a festa Isso A gente faz Nós criamos um convite Isso mesmo Pode ser um convite feito à mão Assim, escrito, sabe? Pode ser um convite digitado Aqueles que vai no computador Tic, 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 tic A gente pode pedir para a gráfica imprimir Que legal! Enfim Existem vários tipos de convites Você conhece algum tipo de convite, Próssia? Conheço Olha o que eu achei aqui na estante O que você achou? Convite de aniversário Que lindo! Esse convite tem uma árvore Será que é um aniversário de jardim? Eu acho que sim Ah! Eu acho que eu ia toda com roupa floral Para esse aniversário Olha, Pró Eu adoro aniversário Porque tem bolo Ah! Realmente Tem a data O local E o horário Ah! É muito importante Todo convite precisa ter a data A data é o dia O dia que vai acontecer Por exemplo Ah! O aniversário Será dia 30 de setembro Isso! Que horas? Às 17 horas Não perca, hein? Então tá lá Tá faltando informação O local E aí você precisa colocar O nome da rua É, o endereço O bairro O número Porque o endereço Ele tem todas essas informações Sim Sabia, menina Anda? É, você sabia disso, Próssia? Estou aprendendo agora Olha esse aqui, Flá, Elisa Que lindo Como é diferente Que lindo esse convite, Próssia Esse convite é convite de quê? Será que é de aniversário? De batizado De apresentação Batizado Olha que delicado Olha O que tem no convite de batizado? Tem o nome da pessoa que vai ser batizada? Tem o nome do bebê Da criança Tem também O endereço? O endereço Ah, e tem a data? Tem Tem a data E tem o horário? Tem Tem o horário certinho Ah, então não esqueça, meninada Na hora de fazer o convite Vocês precisam caprichar Mas também não podem esquecer da data Tá bom? Nem do horário e nem do endereço Essas informações são preciosas Isso mesmo Olha esse Que lindo, que diferente Que legal Esse convite Casamento Casamento Ai, eu adoro ir pra casamento Acho tão lindo o casamento Muito Tão legal Ai, que legal E aí o convite de casamento Tem uma informação diferente Tem que ter o nome do noivo, né? Dos noivos que vão casar Não é verdade? Isso Das duas pessoas que vão casar Além de Do local onde vai ser a cerimônia Desse casamento E também precisa ter o horário Precisa ter A data A data Não é verdade? E como é que descobre a data? Hum, alguém me perguntou aqui Eu escutei Ai, meninada Tem que olhar no calendário Vocês já viram o calendário? Hum, ainda não? Tá na hora de pedir Pra um adulto Mostrar pra vocês um calendário Lá vocês vão ver Tudo que vocês precisam Como, por exemplo O nome do mês O ano em que a gente tá O dia da semana Tá bom? E o número É um número Isso Os meses tem número E cada dia é um número Tá bom, meninada? E esse número Vira a data Que legal É, muito legal Tem mais algum convite por aí? Tem uma aqui bem diferente Isso é chamado de convite De formatura Formatura? 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 Ué O que é um convite de formatura? O que é formatura? Formatura acontece quando, hein? Quando as pessoas terminam o período de estudos Eles fazem a colação de graus chamados Então, reúne a turma Tira essa foto bonita E faz uma cerimônia E convidam os parentes Os amigos Para celebrar Ah, essa conquista, não é? É verdade Ah, entendi, Próssi Que legal esse convite grande, né? Também vem o local Certinho Bem robusto Brilhoso Isso Data, local e endereço Ah, mas eu tô vendo aqui, meninada Que nesse convite de formatura Tem uma mensagem É É verdade A pessoa que está se formando Escreveu uma mensagem De agradecimento A todos que ajudaram ela a se formar Olha que legal É um outro modelo de convite Aprenderam? Vamos recapitular? Vamos lá A gente aprendeu sobre convite de aniversário De batizado Casamento E também convite de formatura Quatro tipos de convite Um, dois, três, quatro E aí a Proeliza pediu que vocês olhassem a data no calendário Não esqueçam Vamos lá, meninada Eu vou pegar aqui um papel Vamos fazer de conta que a gente vai fazer esse convite aqui Vou dobrar aqui Vai ser só A gente vai convidar quem? Eu posso convidar a Proci pra ir na minha casa? Eu vou convidar a Proci pra ir na minha casa almoçar Hum Que delícia Aí eu vou colocar o que aqui? Vou colocar assim, ó Convite para almoço Querida Proci Amanhã vai ter um almoço na minha casa E você está convidada Horário Meio dia O número 1 e o número 2 O número 12 Tá bom? E o meu endereço É na Rua das Flores Número 000 Tá bom, Proci? Hum Falta uma informação Qual que é, hein? Me esqueci Horário Hum Local E a data E a data falou? Ah, a data Ah, vai ser no dia 30 de setembro O dia 30 de setembro O número 30 é o número 3 E o número 0 E setembro E setembro O número Qual que é o número do mês de setembro? É o mês 9 É o mês 9 Pronto Acho que não falta nada E sabe o que vocês podem fazer, meninada? Um desenho Isso mesmo Já que os convites que a Proci mostrou pra gente São todos enfeitadinhos assim, ó A gente pode enfeitar o nosso convite Que tal esse desafio? Vocês fazem o convite de vocês aí Eu faço o meu convite daqui Combinado? Que legal Não esqueçam de colocar todas as informações Quem não conseguir escrever tudo Pede ajuda pra um adulto Isso mesmo Pede ajuda pra alguém pra ajudar a escrever esse convite É, você pode convidar alguém da sua casa Ah, faz isso, meninada Vamos treinar? Vamos treinar um convite? Isso mesmo Vocês vão fazer daí da casa de vocês E a Praia Elisa vai fazer daqui Combinado? Ah, eu adorei Adorei a aula sobre convite Adorei declamar pra vocês Uma poesia Que fala sobre convite E agora É hora da gente se despedir Vamos cantar? Claro Eu já ia pedir uma música pra você Que música a gente vai cantar, hein? Pode ser Samba Lelê? Pode A gente adora cantar Samba Lelê Você sabe cantar Música? Será que a meninada de casa sabe? Quem não sabe vai aprender Então vamos lá Vamos cantar pra se mexer Se movimentar Vamos lá Samba Lelê Samba Lelê tá doente Com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava Era de amor acalmada Samba 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 Lelê Vida na barra da saia De novo pra sim De novo a última Pra gente fechar Tá? Vamos lá Vamos lá Samba Lelê tá doente Com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava Era de amor acalmada Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba Samba Lelê Vida na barra da saia Tchau meninada e até a próxima Samba Samba Lelê Tchau